Panela velha é que faz pintura boa, principalmente se você utilizar a tinta spray da Tecbond. Eu escolhi a cor salmão para esse passo a passo e vou agitar bem na vertical e na horizontal, fazendo jatos curtos em toda a peça. Eu não vou pintar a parte interna, porque vou transformar essa panela em uma floreira para colocar suculentas. Então, vou aplicar a tinta apenas na parte externa. Tá aí o resultado, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. E até a próxima.